Música Contou bem o Marcos Vinicius Ih, que escapada agora do Elton Ronaldo saiu do gol Ronaldo tá querendo fazer a falta GOOOOOOOL Elton para o Corinthians É o quarto do Corinthians Com isso já se recompõe ele na defesa A equipe que jude aí O toque pro Elton ajeitou pra bater Pro gol, que golaço GOOOOOOOL O do Corinthians Um golaço de Elton Camisa número 20 Música 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 Música